Gente, um cachorro do mato, né, passou por uma situação bem difícil ali no Pantanal, né? Pela foto você já tem uma noção, né? Só olhar a foto e vocês verem aí que ele passou por uma situação bem complicada, né? Essa história aconteceu no Pantanal, a gente vai contar pra você, porque um cachorro do mato foi encontrado dentro de uma pousada abandonada, tadinho ali, ó, com um pedaço de uma garrafa pet, essas garrafas de refrigerante, entre o pescoço, né? Imagina o sufoco que esse animal deve ter passado, né? Problema pra respirar, dificuldade pra comer. Por quê, né? Porque o ser humano, né? Sempre ser humano, né? Sabe que aí tem animais silvestres, sabe que aí é uma região de animais selvagens, não tá nem aí, né? Joga garrafa, joga qualquer coisa pra prejudicar o habitante natural desse espaço, né? E um desses que foi prejudicado por esse comportamento irresponsável humano foi o lobo-guará, né? A sorte, né? Que uma equipe de veterinário ali localizou ele, né? Aí na foto vocês conseguem ver, tadinho, né? Tiveram que pegar ele, né? Com muita dedicação, muita calma, porque a garrafa, ó, entalou mesmo. Então provavelmente ele viu ali a garrafa pet, ele foi tentar brincar, alguma coisa do tipo, e a garrafa acabou atravessando ali a cabeça e o pescoço dele, né? Na teoria, é fácil tirar, se você conseguir ali ter um estilete, você vai cortando devagarzinho. Mas na prática, né? Não é fácil, porque o animal tá assustado, o animal tá inquieto, então tem que ter toda uma calma, toda uma dedicação ali pra deixar o animal calmo, pra ele perceber que só quer ajudar ele pra depois aí, com muita tranquilidade, tirar a garrafa pet. Porque tem que tomar cuidado, né? Porque é uma parte do corpo que é sensível, né? Que é a parte ali do pescoço do animal, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, né? Parabéns aí pra equipe veterinária ali, que cuida dos animais nessa região, né? O animal foi resgatado, a garrafa pet foi tirada do pescoço, ele passou pelo tratamento veterinário, tá tudo bem com ele, né? E pessoal, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos respeitar, não joguem garrafa pet. Tchau, tchau.